Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para você que fez a prova do Enem e está querendo ver aquela questãozinha lá que ficou dúvida, como que resolve? Veio ao lugar certo, eu vou mostrar para você como que se resolve mais uma questão que caiu aí na prova do Enem 2022, ok? Matemática, simples, simples, simples e prática Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula, nela eu vou trazer a correção da questão número 155 do caderno amarelo da prova de matemática do Enem 2022, com o tema Sistema de Equações do Primeiro Grau, esse tema super legal O que tem na prova do Enem, na prova do Enem Um parque tem dois circuitos de tamanhos diferentes para corridas Um corredor treina nesse parque e no primeiro dia inicia seu treino percorrendo 3 voltas em torno do circuito maior e 2 voltas em torno do menor perfazendo um total de 1.800 metros Em seguida, dando continuidade a seu treino, corre mais duas voltas em torno do circuito maior e uma volta em torno do circuito menor percorrendo mais 1.100 metros No segundo dia, ele pretende percorrer 5.000 metros nos circuitos do parque fazendo um número inteiro de voltas em torno deles e de modo que o número de voltas seja o maior possível A soma do número de voltas em torno dos dois circuitos no segundo dia será qual? Então veja, no primeiro dia ele dá 3 voltas em torno do circuito maior, vou chamar isso aqui de G, circuito grande, 3G E duas voltas em torno do menor, menor vou chamar de M, só para diferenciar, certo? Duas voltas Com isso, ele vai perfazer um total de 1.800 metros Continuando aí o treinamento, ele vai dar duas voltas em torno do circuito maior Então 2G, estou chamando de G de grande, né? E uma volta em torno do menor, 1M E aí ele vai ter percorrido 1.100 metros Isso aqui é um sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis Eu uso trabalhar isso aqui no método da adição Que consiste no seguinte Você tentar achar um oposto para eliminar uma letra dessa Por exemplo, se eu pegar essa primeira equação e multiplicar por menos 1 Vai ficar menos 3G, menos 2M, menos 1.800 Agora, para eu achar o oposto de menos 2M Eu multiplico por 2, que eu acho 2M positivo aqui e elimina menos 2M 2 vezes 2G, 4G 1M vezes 2, 2M positivo Olha que estão opostos, né? Se anulam 2 vezes 1.100, 2.200 Na matemática os opostos não se atraem Eles se eliminam 4G tira 3G, sobra G Os opostos se eliminam 2 e 200 menos 1.800, 4G Achei que o G vale 400 Se o G vale 400 Você pode pensar o seguinte 2 vezes 400 é 800 Somando com quanto que dá 1.100? Somando com 300 Então o M vale 300 Posso voltar aqui e responder a pergunta Posso voltar aqui e tentar montar uma forma de que Eu tenho um máximo de voltas, né? Com o G e com o M aqui O G vale 400 Se eu pegar 2G, dá 800 Em 5.000, tirando 800, sobra 4.200 Esse 4.200 é divisível por 300 Por que eu não posso pegar 1G só? Porque aqui é o seguinte Se eu quiser mais voltas Eu tenho que pegar mais o sistema menor Que é 300 Senão não dá mais voltas Então eu vou pegar o mínimo do grande aqui Mas eu não posso pegar um grande Só que se eu pegar um grande só que é 400 Sobra 4.600 que não divide por 300 Porque 46 não dividiria por 3 Então eu pego 2G que dá 800 Subtrai no 5.000 Sobra 4.200 que é divisível por 300 Eu vou colocar aqui 14 voltas Porque 14 vezes 300 Olha, 10 vezes 300 3.000 4 vezes 300 1.200 3.000 com 1.200 4.200 E aqui vai fechar Olha, 4.200 com 800 Dá 5.000 Quantas voltas que são? 14 mais 1 15 Alternativa correta Letra D De Deus Bondoso Deus Que abençoe a mim Que abençoe a você E que nos abençoe a todos Se você gostou do vídeo Pode curtir aí Se não gostou também Você pode fazer Qualquer sugestão Que possa ajudar A melhorar sempre o canal Para que você Aprenda o máximo possível Curte o canal do vovó E dá um like Música 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 Música